O que é o Sinal de Vermelho? O que é o Sinal de Vermelho? Claramente a falta de alas do Bifica, a falta de abrelatas. Andámos a viver ali muito um bocadinho com a criatividade do Neres. Quando o Neres desapareceu, apareceu o Arnas, que veio dar uma dinâmica ligeiramente diferente, ou seja, não tão de ala, mas o jogador que veio acrescentar mais miolo e que até nos estávamos a sair bem, mas que depois começámos a viver também muito da dependência de Rafa. E hoje claramente nota-se isso. Nota-se que a dinâmica do Bifica neste momento está um pouco cansada e isso é um alarme que eu tenho vindo a levantar. Que é essa dependência e a falta de soluções. Eu acho que para vocês que veem futebol percebem claramente que o Bifica não tem as soluções que deveria ter. Aquilo que me deixa mais preocupado é este ataque ao mercado. Para quem ouve este podcast sabe que já falámos várias vezes sobre isto. Achava efetivamente que o Bifica ia chegar a Janeiro e ia ter um mercado se calhar mais crucial. Não quer dizer que estes dois reforços que já chegaram não sejam grandes jogadores. Talvez venham a ser no futuro. Agora, o Bifica precisa de ganhar ontem. E a verdade, acho que está aí aquilo que está a acontecer ao Bifica. Ou seja, as nossas soluções neste momento não são as melhores. Não vejo também ninguém da equipa B. Tive muita esperança ao início do Diogo Moreira. O outro Diogo já foi o Diogo Moreira, mas realmente não está a dar. O Diogo Gonçalves acabou por sair. Portanto, tudo aquilo que é hipótese para as aulas cada vez estão mais descartadas. Tínhamos o Diogo Moreira, que está no Estoril, mas também claramente vai ficar até ao fim nessa sua caminhada. E não estou a ver aqui ninguém que possa realmente vir a combater esta dependência que nós temos de Neres e um bocadinho do Rafa, porque eu meto um bocadinho o Rafa também naquele estilo de abre-latas, que acaba por não ser um ala, mas que tem um estilo muito parecido, vá, aos jogadores que acabam por jogar nessa posição. Neste jogo que passou, acho que ficou demonstrado que Bá não é melhor que Gilberto e que talvez nesta partida se podia ter dividido ali um bocadinho o jogo entre um e outro. Uma nota também relativamente ao jogo, acho que Schmidt surpreendeu-me pela negativa ao mexer muito pouco, basicamente tirou o Arnas para meter o Neres. A leitura até pode ser bem feita, lá está por causa disto mesmo que eu estou a dizer, portanto o Benfica se calhar estava a funilar muito a partida e o Sporting também muito bem a perceber o estilo de jogo do Benfica e o Benfica precisava desse tal abre-latas. O problema é quando ele não aparece, depois não há mais soluções, mas também não mexemos mais para ficarmos com uma ideia do que é que podia ter sido. Dou aqui talvez a hipótese de Gonçalo Ramos jogar noutra posição e de colocarmos outra ponta de lança na equipa. Nunca tirar Gonçalo Ramos, pelo contrário, acho que Gonçalo Ramos é dos melhores jogadores do Benfica, não tenho essa menor dúvida. Muito importante, um trabalho fantástico para a equipa, melhor marcador, portanto sem dúvida que não tem que sair da equipa. Agora temos é que se calhar pensar em criar aqui umas dinâmicas alternativas para que isto não volte a acontecer, porque a leitura que eu faço deste jogo é que o Sporting entrou claramente com... já sabia o que é que ia fazer e como é que havia de parar o Benfica. E o Benfica só começa a melhorar quando consegue sair da zona de pressão que o Sporting estava a fazer. Porque isto também é impossível de fazer não sei quantos minutos uma pressão alta como eles estavam a fazer. Agora, voltamos ao mesmo, logicamente que depois o que vem ao de cima é que estes jogadores, mesmo não havendo os tais abrilatas e mesmo havendo uma equipa que se calhar procura muito a zona central do terreno, o que vem ao de cima é a qualidade de muitos jogadores. Exo Fernandes, Rafa, Gonçalo, enfim, já falámos aqui dele, João Mário, como é lógico, o próprio Grimaldo, que tem uma influência muito grande e felizmente ainda temos o Grimaldo para nos ir fazendo ali aquela ala esquerda. Mas lá está, ficamos muito dependentes destes apontamentos. E Draxler não é a opção, Diogo Gonçalves nunca foi a opção, Chiquinho para laterais, alas, nunca foi a opção, nem pode ser, não é jogador para tal de maneira nenhuma, como o Arnas também não é. Mas pronto, vamos confiar, vamos acreditar que o mercado só fecha a 31 de janeiro e que ainda se possa ir buscar aí um jogador de maneira a que possa combater esta dependência que nós vamos demonstrando com o passar dos jogos, o que não abona nada a nosso favor. Ainda também uma nota relativamente ao derby, tem a ver com a nomeação do Soares Dias. Não vou perder muito tempo a falar de arbitragem, acho que o Bifica, nem o Bifica no Sporting tiveram este empate por culpa da arbitragem, apesar de considerar que a arbitragem foi fraca, de achar que é um árbitro que já não tem condições para arbitrar o Bifica, como não tinha o Proença, portanto está praticamente no mesmo nível. Acho que claramente é um árbitro que entra super pressionado. Também houve, se calhar, muita pressão por parte de algumas pessoas ligadas ou que tiveram ligadas ao Sporting, mas que são claramente do mundo de Sportingista. Posso aqui já apontar dois nomes muito rapidamente, por exemplo, Sousa Sintra, Dias Ferreira, tudo com um discurso muito agressivo e de claramente tentar condicionar aquilo que ia ser a arbitragem do derby. Infelizmente não ficamos a ganhar com isto. Não é o Bifica, acho que nem o Sportingista e nenhum clube. Sou completamente a favor do discurso ao contrário. Se bem que também faço meia culpa, porque assim que saiu a nomeação do Arthur Soares Dias, eu próprio fiz um comentário no Twitter onde disse que me cheirava a roubalheira. Se calhar não era bem no sentido de achar que o árbitro sai de casa a achar que vai prejudicar o Bifica, mas é mais no sentido em que era fácil a leitura de perceber que é um árbitro que está condicionado e que está realmente pressionado para arbitrar jogos no Estádio da Luz ou seja onde for que meta o Bifica o barulho. E pronto, o podcast curto. Já estamos também aqui a gravar ligeiramente tarde. Não valia a pena também alongar muito. Como eu disse, vocês já sabem a história do jogo. Se quiserem deixar nos comentários aqui no vídeo alguma coisa que tenha sido dita, que queiram discordar ou dar a vossa opinião, são sempre bem-vindos. E pronto, basicamente foi isto. Estaremos cá para os próximos capítulos. Espero que com reforços e com mais vitórias do Bifica, portem-se bem, podcast expert. Não, é isso mesmo. Portem-se bem. Um abraço. Isto é uma piada, quase uma private joke aqui do nosso cantinho. Portem-se bem, já sabem. Sigam a Visão Vermelha, Twitter, sigam o Sinal Vermelho também no Twitter, o Instagram, por aí fora, nessas redes sociais todas. Forte abraço e até à próxima.